XA-XA XA 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 Turned Gun by fala galera canal amigos da vida da área, beleza galera trazendo mais um vídeo pra vocês no canal aqui véi. mano acabei de chegar da escola aqui vocês podem ver que eu tô com Duzas de frio aqui ainda Tô com a camiseta da escola por baixo aqui ainda, mano Mano, resolvi gravar agora Quando eu cheguei da escola mesmo, mano Por quê, velho? Aconteceu uns bagulhinhos Muito doidos hoje na escola, mano É, mano, hoje teve feira de ciências na escola, tá ligado? E hoje quase nós nem estudou, tá ligado? Por causa que, tipo assim Nós não fizemos o trabalho da feira de ciências, tá ligado? Meu grupo não fez o trabalho da feira de ciências, mano E acabou que, tipo Nós, tipo Aí teve a apresentação, tá ligado? Depois eu vou mostrar certo aí pra vocês Teve a apresentação no pátio da escola, tá ligado? Apresentando todos os trabalhos Já que nós não fez, né? Foi pra quadra, tá ligado? Foi lá pra quadra, mano Aí quando chegou na quadra Tinha uns moleques jogando bola, mano E aí, mano Tinha uns moleques jogando bola Aí eu tive a ideia de fazer o quê? Gravar pro canal lá na quadra Eu, tipo Pegando a bola dos moleques, mano É, tipo Pegando Os caras estavam jogando lá de boa Eu chegar de intrometido Pegar a bola dos moleques E, tipo Fazer de bobo dentro da quadra, tá ligado? Ficar driblando eles Tocando pros meus colegas Nós estávamos todos preparados, tá ligado? As câmeras tudo posicionadas certinho, tá ligado? Nosso colega gravar pra nós aí, mano Que bem nessa hora Eu fiquei com a vergonha da pega, mano De fazer esse desafio aí, mano Que eu pensei, tá ligado? Eu mesmo pensei nisso aí Ninguém falou pra mim Eu fiquei na vergonha, velho Na vergonha da pega De fazer isso aí, mano Assim, não, faz você Aí eu Não, faz você Faz você Faz você Porque eu não estava decido, tá ligado? Quem ia pegar a bola, tá ligado? Todo mundo estava tímido Com vergonha de pegar a bola dos caras, tá ligado? Aí quando começou a gravar Eu criei coragem e fui Só que bem na hora que eu fui, mano Eu vou soltar aí pra vocês Não vou falar tudo, não, mano Não vou falar o que aconteceu, não Vou soltar aí pra vocês Aí, mano Hoje, olha Paulinho, hoje Olha, Paulinho Paulinho, fala aí Como que você arregou isso Paulinho Galera Se desinscreva do canal Deixa deslike Por causa que esse cara É medroso Não tem coragem É isso aí, galera Olha, olha Vai, vai Vai, vai Toma, toma Toma, toma Só o nóia Só o nóia Só o nóia Cara, não vê Que vai pegar isso Cara, volta comigo Dá nem pra roubar a bola Gente, cara Cara, onde a gente foi Não vai nem me arrumar Mano, o cara foi Nem pra jogar a bola E alguém respondeu Achando que nós ia roubar a bola A diretora Paulinho foi suspensa Os caras Mães humildes ali Olha, deixa nós botar a bola Os caras humildes Quero gravar a reação Com o papo Aquele grito Ó, grava isso Ó, os caras Desumildes Ó, tô indo embora Você tá jogando aqui Não é humilde Galera, não é fake Tá Mas não Planejões Vocês viu aí, né, velho Mano, você é louco Passei uma vergonha Na pega, mano Pela hora que eu fui, tá ligado O moleque tava com a bola nos pés Tá ligado Aí o moleque pegou a bola na mão Tá ligado Escondeu a bola E deixou eu jogar Tá ligado E eu saí, tá ligado Nossa, tá ligado Eu saí com a cara de bobo, mano Nossa, mano Foi muito bom Você é louco, mano Saí com a cara de bobo assim, tá ligado E o cara pegou a bola E não quis deixar ela brincar Não, o cara O cara desumiu O cara o dono da bola pegou a bola assim, tá ligado Colocou dentro da bolsa e vazou, mano O cara mal pau no cu, velho O cara desumiu, desumiu Foi, desumiu O jogador desumiu da porra, mano Aí mostrou até a reação dele pra vocês, mano Não só aconteceu isso Mas também aconteceu que nós jogamos bola dentro da sala de aula É, mas como jogou bola dentro da sala de aula Vocês levaram uma bola dentro da sala E começaram a jogar Não, mano Eu falei pra vocês que tá tendo a filha de ciências Como nós não fizemos o trabalho Nós não ficamos lá no pátio Não ficamos lá no pátio Vendo os bagulho que fizeram lá, tá ligado O trabalho Não ficou lá Ficou dentro da sala zoando, tá ligado E nessa zoeira aí nós tivemos a ideia de colocar as carteiras Dentro da sala de aula em forma de gol E arrumamos tipo um parafuso, velho Desse tamanho assim, mano Tipo um pezinho Tipo um peso assim, tá ligado Tipo um parafuso assim Arrumamos lá, tá ligado E começamos a jogar, mano Começamos a jogar lá, velho É, mano Começamos a jogar lá Foi muito da hora Hoje foi o melhor dia da escola Então eu vou soltar aí, velho Na hora que eu tava jogando aí, mano Que eu tava jogando aí com meus colegas Dentro da sala de aula aí, mano Nós não ligamos ao seu nome Não As regras já são Não tem regra Mano, tá aqui, velho Tamo na escola aqui O bagulho é louco Articore Articore, velho Fizemos um campo de futebol aqui Improvisado aqui, mano O bagulho é articore mesmo, velho Aqui o que deu os dois Com o Casmeza aqui, velho Tá um doido Tá um doido Tá um doido, entendeu E aí eu encontrei o outro Benil aqui, velho O... Ah, não Ah, não Versus... Quem perder Quem ganhar aqui Pega o câmera que tá gravando aí Sorriu, galera Olha a bola A bola Pra cair na lousa Eita caralho Vai dar Gente, só pode usar Isso aqui tá na escola A diretor vai chegar Que bagulho é de calor Pera aí, xixi Eu vou mostrar a bola pra ele Bola da... Da Copa 2000... Não, a Copa 2000 Mas me que? Mano, nem teve Copa 22, 22 A bola da Copa de 2022 Só nós tem essa bola Só nós Inclusive, tá até com o bagulho oficial Só nós tem essa bola aí Então pode começar Pintado de caneta Fight Começou dois gols Meu Deus Toma aí, galera Paulinho Galinho O que que eu não tô Pra dentro Aqui agora? Bora dentro Com a bola Cortou pra dentro Bateu Gol Calma aí Salve Um salve Um salve Um salve Aê, moleque Galera Tem dois câmeras Oh, retardado ali Na trave Na trave Eu não consegui filmar Mas foi na trave Ô, Luiz Se a diretora entrar Tá muito ferrada, velho Tá muito ferrada Gol Paulinho na fita Um a um, um a um Bateu Agora tem o intervalo aqui, né, mano? Acaba Acabar a partilha aqui Acabei perdendo aqui, mano Perder é normal pra mim, né, velho? Perder é normal Pra que é ruim perder é normal Pra que é ruim perder é normal? Faz parte Faz parte Faz parte de perder Mas Deu uma pausa aqui agora, né, velho? A diretora chegou aqui na sala Deu um pouquinho de merda aqui Mas A diretora vai interromper nós não, velho Vamos começar aqui agora Acabou o intervalo Vamos começar aqui Guarento Versus o Dene Em nacional Boa, boa Vamos começar A grande partida aqui Tá Arians Escola Arians Escola Futebol Clube Arians Escola Futebol Clube Começa Começa Vai pra cima dele Quase quarenta Guarda agora Agora vem dele Pra cima dele Pra cima dele Bateu dele Olha o gol Olha o gol Olha o gol Quarenta A bola Cadê a bola? Eita, porra Subiu a bola aqui, mãe Vai atrás da bola de novo Cadê a bola? Oxi, filho Nós tem outra de reserva, filho A outra ali, velho Esse aqui é da Não, eu não Não Nós tem que achar outra bola Cala essa bola Aqui, ó Aqui a chama Aqui já, ó Torcedor aqui achou a bola Pra nós Aqui, ó Vamos Solta a bola E agora E agora? Clássico Aqui na arena Escolha Aí vem Pra cima dele Deixou no chão Deu a caneta Bateu o Dene Olha o gol Olha o gol Olha o gol Não foi Não foi Não foi A porra Eita, porra Olha o gol Sai Eita, porra Que grande Esse foi um clássico Espetacular Agora Vamos pegar Preto vs. preto Agora, galera É preto vs. preto Tá ligado? Num duelo Que durou mil anos Pra ser resolvido Numa partida de futebol Na sala de aula Com 0x0 ainda no placar Tá vendo? E aí, galera O que você tem a dizer? Se você tá dozendo pra mim Coloquem nos comentários Tá dozendo pra mim Fazer os caminamém É doz Bora, bora, bora Vai virar Ué? Já começa a ver Mas... Galera, esses daí É os caras que vocês querem Ver jogando Não sabe jogar Olha lá, bolinha Olha a cama Vai tomar o gol, Paulinho Vai tomar o gol, Paulinho Eu sou o Paulinho Falando do batatas Eu tava gravando Seu pé É o que eu quero É o Brasil É o Brasil É o campo de futebol Mais decente Na sala de aula Uma bola mais decente Pra bola de aula É a bola pra jogar Na sala de aula Nem da sala de aula, velho Não dá, velho Não dá, velho Tem que ser uma bola decente Pra jogar aqui Uma bola decente Olha esses gols Olha esses raios de gols É, velho Não, aqui não vai ter regra não, Paulinho Tá, porra Galera O Paul Henrique ali Quase matou a menina ali Tá, porra 1 a 0 nessa porra, mano É o momento do Paulinho Derrubado aqui, velho Mano, lá o Paulinho Como vai? Uh, o Paulinho tá Acurralado Paulinho tá Opa Vamos fazer na trave Vai Paulinho, Henrique e Elias Acabou 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 Deixa ele Nossa, o cara é a igreja, tá ligado? Ah, o cara é a igreja, velho Ah, o cara é a igreja, velho Mas não tem Ah, o cara é a igreja, velho A igreja, velho Uh, o cara é a igreja Agora é hora de ganhar a onda dele, pelo menos eu e hoje eu e hoje eu Pauinho da Vila 0-11 Olha o gol Gol, laço de letro Fez um gol de letro E bateu o sinal, galera Bateu o sinal, galera Bateu o sinal, galera Bateu o sinal, galera Vai, é coitinha da p*** Fica bem, velho Pelo espaço Ah, chalei duas bolas na trave, po Que que é isso? E mais uma vez que a bola sumiu Fica com o vídeo Achamos a bola, mas tá todo mundo cansado Nossa, é ser um golaço, hein Paulinho, na moral. Mano, toda hora sem querer eu boto o dedo na câmera, né? GOOOOOOOL! O GENERAL chegou! Cagada, cagada, gente. Cagada. Mas nunca desiste, cê sabe, Camilo, nunca desiste. Tá bom, o cara vai. Tamo acabando aqui o vídeo. Infelizmente, Paulinho, perdeu novamente. Infelizmente, Paulinho. Por quê? A diretora veio aqui. Ih, mano, não. Mas é isso, velho. Valeu. Mano, teve umas partes aí do vídeo, velho. É, com a coordenadora. Vai falar-me errado. Não era diretora. Era a coordenadora. Ela apareceu, mano. É, a coordenadora lá da escola apareceu, mano. Aí fodeu com o barraco todo, mano. Mandou a lei parar. Se nós não parasse, ela ia voltar lá, tá ligado? Aí, né? Continuou ainda. Teve uma parte aí, mano. Acho que mostrou uma parte. Não sei se mostrou aí no vídeo aí, mano. Acho que mostrou sim. A parte que nós falou, tipo, foda-se. Não ia jogar do nenhum jeito, tá ligado? Daí pegou e começou a jogar ainda. Ela mandou a lei parar. Só que quando começou a jogar, a gente ficou jogando lá, mano. Aí tava foda, tá ligado? Começamos a jogar de novo lá, velho. Aí foi da hora, mano. Hoje foi muito louco na escola hoje, mano. E, mano, pra quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. E deixa o like pra fortalecer o canal aí. Aperta o sininho de notificação que tá saindo vídeo todo dia, menos na quarta-feira aí, mano. Por quê que não saiu vídeo ontem? Que foi terça e tá saindo hoje, que é quarta, que não pode sair hoje, né, velho? Tipo, sai todos os dias, menos na quarta. Por que sai hoje, que é quarta-feira? Por quê? Por causa que eu fiquei sem postar na terça. Aí eu peguei, tipo, que eu não postei ontem, né? Se é que eu não postei ontem, que foi terça, eu postei hoje, quarta-feira, né, velho? Que eu não postei ontem. E sempre que eu não postar vídeo num dia, eu vou postar no outro, tá ligado? Pra, tipo, repor os vídeos, tá ligado? Então, tipo, se eu não postei ontem, eu vou postar hoje pra repor o vídeo, mano. Então, é isso aí, galera. Quem gostou, já estoura o dedo no like. E quem não foi no canal, já se inscreve aí, que é de graça. Beleza, galera? E comenta aí no Perguntas e Respostas. Deixa a sua pergunta aí nos comentários, que eu vou estar respondendo a sua pergunta aí abaixo. Beleza, galera? É nóis. Valeu e fui! Dá o like, dá o like, dá o like aí. Na moral, na moral, se inscreve no canal.